Os 100 anos do samba foram celebrados nesta edição da Ordem do Mérito Cultural. A grande homenageada da noite foi Dona Ivone Lara. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. O Palácio do Planalto foi palco de clássicos do samba. 30 personalidades e instituições também receberam a comenda. E viva o samba, vamos cantando esta melodia pro Brasil. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que a escolha do samba como tema da edição é o reconhecimento de um traço fundamental brasileiro. Não podemos pensar o samba de outra forma que não como parte da história de liberdade, de emancipação e de autonomia do povo brasileiro. Como bem nos lembra Dona Ivone Lara, negro é a raiz da liberdade. E o presidente Michel Temer anunciou um aumento de mais de 40% para o orçamento da cultura em 2017. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Esse Marcelo Calero tem uma força que foi a todos os setores do governo e obteve, viu, Fafá de Belém, obteve exatamente essas verbas extraordinárias no momento de arrocho, no momento de aperto.